Cale a pé Horas mortas, noite escura Uma guitarra a trilhar A mulher que é de lá A mulher que é de lá E através da vitraça Inagrecida e quebrada Aquela voz magoada Entristessa quem lá passa Vielas de alfa Ruas são isto à antiga Não há fado que não diga Coisas do vosso passar Viemos da alfama Peixadas pelo ar Quem manda era lá a morar Para viver junto do faro A lua às vezes desperta E apanha desperdina E apanha desperdina Duas bocas muito unidas Pela porta Entria aberta Em tomo a corada Siente da sua culpa Como quem pede Desculpa Esconde-se e enrolhava Vielas de alfa Vielas de alfa Vielas de alfa Ofes da Lisboa Atiga De alfa Doas ogni Viesse não you digam Como esses dois vosso passar Via das alfama Amas beijadas Pelo do ar Que me deram a morar Para viver junto ao sol O fiel é de alfabra O fiel é de alfabra O fiel é bonitinha O fiel é de alfabra O fiel é de alfabra O fiel é de alfabra Vi elas ao pleno abaixadas pelo luar Quem me deram lá morar Para viver junto do fato